Muitos aqui conhecem famílias e muitas famílias que estão totalmente endividadas por causa do jogo nas bets. Isso já está virando um problema de saúde, um problema de saúde, seu presidente. Inclusive, eu acho que daqui para frente precisa começar a se preocupar com esta situação e começar a se incentivar a criação, seu presidente, de alguma coisa na nossa Secretaria de Saúde para que a gente possa atender essas pessoas envolvidas, não vou nem falar o termo viciado, mas envolvidas com as questões dos jogos.